Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Muito bem! Estamos aqui para a nossa aula número 21. Muito bem! E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana, mas muito legal, mais top, topzera, que é jQuery. Você sabe o que é jQuery? O mais importante não é usar jQuery, é pronunciar corretamente. JQuery. Lembre-se disso. Muito bem, vamos lá. Vamos dar uma olhada no que nós temos para hoje aqui na nossa aula número 21. Introdução ao jQuery. Nessa aula vamos começar a aprender sobre jQuery e o framework incrível para facilitar a vida do desenvolvedor JavaScript. Certo? Então vamos lá. O que é o jQuery? jQuery é uma biblioteca feita 100% em JavaScript que permite ao programador escrever muito menos código para executar uma mesma tarefa, seja manipulando elementos do DOM, valores, eventos e tudo o que se pode fazer via JavaScript. Então, o jQuery, ele é um cara que foi criado para facilitar a vida do desenvolvedor JavaScript. Muitas vezes, assim, a gente precisa ter uma... Assim, coisas que você faria em JavaScript que ficariam meio complicadas de fazer, com jQuery é muito facilitado. É muito tranquilo você fazer, tá? Se bem que tem coisas assim... Por que eu falo primeiro de JavaScript e depois de jQuery? Porque o jQuery, ele trabalha em cima do JavaScript. Então, se você não souber nada de JavaScript, você vai ter um problema para aprender jQuery. Tá? Mas o jQuery resolve todos os problemas? A maioria, tá? Eu gostaria, assim, de dizer que dá para resolver tudo, mas não tem essa certeza absoluta. Mas o que eu tenho certeza é que é assim... Você não precisa usar jQuery para tudo. JQuery tem um problema. Quando você começa a usar ele, você não quer mais parar. Você não quer usar um JavaScript puro. E, às vezes, é muito mais tranquilo de você fazer uma coisa em JavaScript puro do que você ficar usando jQuery. Tá? Mas isso é só um alerta, porque jQuery é muito legal, tá? Então, só não viciem nele, tá? Aprenda a trabalhar com os dois. Então, vamos lá. Para a gente utilizar o jQuery, você pode utilizar duas formas. Baixar a biblioteca jQuery na sua máquina e referenciar o arquivo local. Eu estou lendo aqui. Através de uma tag script. Eu vou mostrar como se faz isso. Então, vamos lá. Vamos criar o nosso arquivinho HTML aqui. Nosso amiguinho index.html. Vamos criar o nosso doctype.html. Nossa. E, dislexia. Doctype. Aí. Aí, HTML aqui. Vamos fazer um head. E, depois, um body. Ok? Beleza. Então, nesse head, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar o script. Vamos falar que a fonte desse script, o source, vai ser um arquivo local que nós vamos baixar. Tá? Então, deixa aqui assim por enquanto. Tá bom? Vamos ver que arquivo que é esse. Como é que a gente começa a aprender? Primeira coisa. Como é que a gente baixa o jQuery? Então, a gente entra no site do jQuery. Que é jQuery.com. Tá? E a gente... Aí, a carinha dele aqui, bonitinho. O legal do jQuery é o quê? Ele tem uma documentação extensa. API Documentation. Cara, aqui tem toda a documentação que você precisa saber para aprender o jQuery. Problema? Está em inglês. Por isso que eu sempre digo. Invista em um curso de inglês. Tá bom? Beleza, então. jQuery. Download jQuery. Tá aqui. Você clica. Aí, ele vai falar assim. Você pode baixar muitos arquivos. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Eu vou baixar o mais interessante de você baixar. Esse primeiro aqui. Download the Compressed Production jQuery. Que significa o seguinte. Faça download da versão de produção comprimida. Ou seja, ele vai ficar um arquivo bem pequenininho. Aí, você clica aqui. E ele... Uh... Mas o que é isso? Isso aqui é o jQuery. Tá? É a... É um arquivo de script. Que você vai referenciar ele no teu código. Beleza? Beleza. Mas e daí? Como é que eu baixo isso? Você tem duas formas. Ou você simplesmente seleciona tudo e salva. Tá? Ou você pega e faz assim que é mais legal. Botãozinho direito. Salvar link como. Desculpa. Salvar link como não. Eu não quero salvar o link. É isso aí. O que eu quero? Ah, burro. Peraí que eu tô na pasta errada, mano. Que... É aqui, ó. Git. Hub. Projetos. Barra. Setec. Barra. Turma 2018. Barra. Eu coloquei o nome da nossa pastinha de jQuery. A pastinha que tá o nosso arquivinho lá. Que eu abri no... No Visual Studio Code, tá? Então, tá aqui, ó. JQuery 340 MinJS. Salvar. Ele vai salvar. Se a gente clicar aqui... Se eu... Aliás, eu não vou nem clicar aqui. Eu já vou mostrar que ele tá aqui, ó. Ó. Já tá aqui. Agora que esse cara está aqui, eu posso vir aqui e referenciá-lo, ó. Script. SIRC, né? SIRC, igual a esse cara. Certo? Ah, que legal. Agora eu já tenho o jQuery referenciado no meu código. Legal, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Tendo o jQuery referenciado no meu código, eu vou fazer um teste aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Ah, vamos falar. Vamos botar um... Vamos fazer um qualquer coisa. Meu primeiro jQuery. Este é meu primeiro código com jQuery. Certo? Opa. Certo? Então, se a gente vier aqui e abrir esse cara. Tá lá. Meu primeiro jQuery. Este é meu primeiro código com jQuery. Ai, que bonitinho. Mas qual a diferença? Nenhuma. Vocês viram? Ele carregou rápido. Não teve... Não teve nenhuma diferença. Tá? A diferença vai ser aqui, ó. A partir do momento que eu fizer outro script e colocar um código aqui dentro. Deixa eu falar mais sobre como a gente usa. O CDN eu vou usar depois, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Depois de referenciadas as funções do jQuery, podem ser utilizadas... Nossa, utilizadas utilizando-se o prefixo cifrão. Que bosta que eu escrevi aqui. Podem ser utilizadas... É... Através... Do prefixo cifrão. Então, é assim, ó. Tudo que você vai usar no jQuery, você usa cifrão. Então, a partir do momento que você usou cifrão, você está dizendo pro javascript assim... Olha, estou usando a biblioteca cifrão. A biblioteca cifrão é o jQuery. Tá bom? Então, ele está falando aqui, ó. Exemplo. Para se obter um spam com um id nome pessoa, basta utilizar essa anotação. Cifrão. Abre parênteses. Abre aspas. Cerquilha para mostrar que é id. E nome pessoa. Fecha aspas. Fecha parênteses. Tá bom? Então, olha só. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram que no CSS, a gente usa uma cerquilha para dizer que é id. E um ponto para dizer que é classe. Se vocês se lembram, então você será um rapaz muito feliz. Ou uma mocinha muito feliz. Porque o jQuery usa a mesma anotação do CSS. Que a gente chama de CSS selector. Tá? Então, ele usa selectors. Ou seletores do CSS. Para identificar os elementos que ele vai obter dentro da página. Tá bom? Então, vamos fazer isso aqui. Ele fala o seguinte. O jQuery... Ele não. Eu. Porque foi eu que escrevi isso. O jQuery dá acesso rápido a todos os atributos e eventos de um elemento do DOM. Por exemplo. Se eu pegar o tal do nome pessoa.text. E escrever este texto foi alterado. Significa que eu estou jogando dentro do span.id nome pessoa. Que está aqui. A propriedade text. Estou alterando para este texto foi alterado. Vamos ver isso funcionando? Então, vamos ver. Então, ao invés do span. Eu vou colocar um p.id igual a... Sei lá. Meu texto. Pronto. Boa. Tá? Aí, aqui, eu falo para ele assim. Isso que eu vou escrever... Cifrão... Abre parênteses... Document... Ponto... Ready... Significa o seguinte. É um evento, tá? Quando o documento estiver pronto. Ready é pronto. Documento significa que eu vou pegar o jQuery de todo o documento. De todo o DOM. E quando o DOM estiver pronto, eu vou executar o seguinte. Eu vou executar uma Function. Que pode não receber nada. Eu posso receber o evento de Function. O evento de criação do documento, né? Quando esse Ready for disparado. Se eu colocar um abobrinha aqui. Ele vai me disponibilizar o evento que foi disparado. Mas eu não quero. Eu quero simplesmente fazer o seguinte. Pegue... Pode ser aspas dupla, aspas simples. Tanto faz, tá? O cara que tem o ID... Meu... Meu texto... E... Modifique... O text dele... Para... Este... Texto... Foi alterado pelo jQuery... Vamos ver o que acontece então, turminha. Eu vou dar um F5 aqui e... Uh... Uh... Lala... Me dê, papai... Esse texto foi alterado pelo jQuery... Esse texto foi alterado pelo jQuery. Que delícia, cara. Então, ou seja... Apesar de... Vamos lá no código. Apesar de... O que está escrito aqui dentro é... Este é meu primeiro código com jQuery... Quando ele executa e o documento já foi carregado, ele troca o texto para... Esse texto foi alterado pelo jQuery. Tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos... Pedir para o console... Dar um print, dar um log aqui... Desse cara... O... Meu texto... JQuery. Tá? É... Vamos... Vamos rodar aqui para a gente ver. Eu vou dar um F12... Deixar isso aqui... Vou pôr no console... E vou... Dar um F5 aqui... Pronto, rapaz... Olha que coisa esquisita... K.fn.init... P... Serquilha meu texto... Significa que... Isso aqui... Olha aqui... Olha que coisa maluca... Pera aí... Esse K.fn.init.p.meu texto... É o resultado... Disto aqui... Quando eu faço... Isto aqui... O JavaScript... Entende... Isto aqui... E isto aqui... É o que? É... Um... Elemento... Do jQuery... É um elemento... Encapsulado pelo jQuery... Então... O que que acontece? Se eu chamar esse cara... Pelo índice zero... Estão vendo que tem zero... Dois pontos... P... Meu texto... Se eu colocar esse cara aqui... Como sendo zero... Ele não é mais um elemento... Eu vou mostrar o índice zero aqui... Deixa eu fazer diferente... Então... Para vocês entenderem... Eu vou fazer assim... VAR... É... É... J... Element... Igual... A isso... Em vez de eu... Dar o... O log dele... Eu uso ele... E ao invés de eu... Chamar ele aqui de novo... Eu uso ele... Uma coisa que eu gosto de fazer... Você vai usar um elemento... Do jQuery... É... Várias vezes... Não fica chamando ele assim... Várias vezes... Porque aí sim... Você vai consumir um pouco mais... De recurso do browser... Joga esse cara... Numa variável... E chama a variável... Quantas vezes você quiser... Ele vai ser o elemento... Do jQuery... Que você quer... Tá bom? Quer ver? Olha lá... Ai que delícia... Olha lá... Esse texto foi alterado... Pelo jQuery... Então... Tá tudo funcionando normal... Então... Eu criei uma variável... Aqui... JELEMENT... Tá? E tô passando... É... E tô fazendo ela... Receber o valor... Do jQuery... Que ele achar... Para... O ID... Meu texto... Vamos ver como esse cara... Se comporta... Ó... JELEMENT... Ah... Is not defined... Ah... É claro... É claro... Tem que vir aqui no script... Falar... VAR... JELEMENT... Igual... A... Meu texto... É... Só tirar daqui... Burro pra caramba... Vamos ver se assim funciona... Ou se eu tenho que fazer ele receber o cara aqui dentro... Por causa do... Da hora que ele carrega a página... Vamos ver... Vamos ver... Ah... Então... Esse é meu primeiro código... Ou seja... Ele não mudou nada... Ele tá pegando o cara... E tá nulo aqui... Então... Deixa quieto... A gente faz assim... Ó... O anulo... E aí... Aqui dentro... Sim... Eu falo que o... JELEMENT... É igual... A... Ao... JQuery de meu texto... Agora vai funcionar... Aí... Garoto... Se eu vier aqui... Digitar JELEMENT... Olha lá... Ele já identificou... Ele retorna a mesma coisa... Aí eu falo pra ele assim... Eu abro ele e vejo que... O índice zero... Tem P... Serquilha meu texto... Significa que... Ó... Eu coloco em cima... Ele mostra... Eu tô apontando com o dedo aqui... Só que não é o dedo... Né animal... Tão vendo que eu dei um highlight aqui... Ele ficou com outra cor... Por quê? Porque o... O Chrome tá mostrando pra mim... O navegador tá mostrando pra mim... Que ó... Esse elemento que você tá passando o mouse em cima... É esse elemento aqui ó... P... Com ID em meu texto... Tá? Show né? Então ó... LENF... Significa... TAMANHO... Então... Quantos elementos... Tem dentro desse... É... Desse elemento JQuery aqui... Quantos elementos do DOM... Tem dentro... Desse... É... Elemento do JQuery aqui... Ah... Só tem um... Então... Eu só achei... Um P... Com o ID... Meu texto... Então ele tá aqui... É o índice zero... Se eu vier aqui... Falar... Jelement... Só que... O índice zero... Ele vai me trazer... Exatamente... O elemento do DOM... Entenderam? Ele vai me trazer exatamente... O meu parágrafo... O meu elemento P... Tá? Aí... Este cara aqui... Não está... Encapsulado... Pelo... JQuery... Esse cara aqui... É um elemento do DOM... Normal... Do JavaScript... Querem ver? Ó... Se eu vier aqui... E falar isso aqui... J... Element... Índice zero... Ponto... Inertext... Inertext... Este... Ah... Vou colocar diferente... Agora... O texto... Foi... Alterado... Diretamente... Pelo... Pela... Manipulação... Do... Elemento... Do DOM... Vamos falar que vocês não se lembram o que é DOM... Lembram-se? Ah... Se falar que não lembra... Eu vou... Vai tomar cascudo... Hein... DOM... É... Document... Object... Model... Modelo... De objetos... Do documento... Pronto... É a coleção de objetos que existem dentro de um documento HTML... Tá bom? Então... Vamos lá... Vou dar F5... Esse texto foi alterado pelo jQuery... E ele... Não é função... Olha só... Que Sacripanta... Por que... Você fez isso... Meu filho... Hã? Ah... Entendi o que eu fiz errado... Oh... Não é... O innerText não é uma função... Ah... Tá escrito aqui... Não é uma função... InnerText não é uma função... Burro... Não é função... Ele é uma propriedade... Ó... InnerText... Aqui eu estou lidando com DOM... Não estou lidando com jQuery... Então... DOM é uma propriedade... InnerText... Vamos ver agora... Aí... Agora o texto foi alterado diretamente pela manipulação do elemento DOM... Do elemento do DOM... Ou seja... Quando eu pego um elemento de jQuery... Ele pode me retornar um ou mais elementos... Tá... Ou zero... Ele pode vir aqui e não achar... Por exemplo... Se eu fizer... Isso aqui... Chamar abobrinha... Se eu fizer ele procurar... Algum elemento chamado abobrinha... Ele vai achar? Existe algum abobrinha aqui dentro? Não existe, né? Então o que que ele vai fazer? Vamos ver... Vai dar pau, ó... Vai dar pau... Ele vai falar, ó... Ah... Aliás, ó... O... O objeto que eu estou colocando lá... O jElement... É uma função vazia... Não tem nada... Não tem um objeto dentro dele... Não tem um... Um elemento do DOM dentro dele... Porque ele não achou nada... Tá? Beleza... Ah... Meu texto... Vamos fazer agora... Uma coisa legal... Para vocês... Entenderem um pouco mais... Como funciona os seletores... Tá? É... Eu vou pegar aqui... O meu amigo... Lipsum... Para gerar alguns textos... Lipsum.com... Eu quero cinco parágrafos... Com Lore em Y... Beleza... Tá aqui... Eu vou fazer cinco parágrafos de Lore em Y... Tá? Então... Eu vou pegar... Vou tirar isso daqui... Então... Eu vou fazer... O primeiro P... Lá no final... Depois... Segundo P... Opa... E... Lá no final... O que eu fiz aqui? Meu Deus do céu... Oh... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Ah... Deu certo... O quarto... O quinto... Meu Deus... Eu devo ter feito alguma bosta... Porque... Tem seis... Tudo bem... Fica assim... Não... Não... Eu que estou contando errado... Ai... Ai... Hoje está embaçado... Pronto... Vamos ver como é que está a nossa página agora... Opa... Tchau Lore em Y... Obrigado... Lipson... Tá aqui ó... Tem um monte de texto... E aí deu erro no jQuery... Porque ele está te chamando um cara que não existe mais... Que é o tal do meu texto... Se eu por exemplo pegar esse P aqui... Ou esse aqui do meio... E colocar o ID dele... Igual a meu... Texto... Aí o negócio muda de figura... Aí... Eu venho aqui... Olha lá... Agora o texto foi alterado diretamente pela manipulação do elemento do DOM... Ai... Que delícia cara... Certo... Eu vou tirar esse elemento do DOM aqui... Que eu não quero mexer com o DOM... Eu quero mostrar... As funcionalidades do JavaScript... Certo... Turminha... Água é importante... Água... Muito bem... Boa... Então vamos fazer o seguinte... Ó... Eu quero mostrar como é que... Como é que o... O JQuery... Trata... Uma lista de elementos... Então vamos supor que ao invés de eu querer o cara que tem o ID... Meu texto... Eu quero... Todos... Os elementos... P... E aí... Já não é mais... J-Element... É PLIST... Porque eu mudei o nome... Tá... Vamos ver o que isso aqui faz... Ah... Que delícia cara... Eu adoro JQuery... Quando ele acha... Uma lista de elementos... Tudo que você fizer naquele... Elemento do JQuery... Vai alterar todos os elementos... Do DOM... Que tiver dentro dele... Então... Veja só... Tá vendo aqui... Esse INIT 5... Significa... Ó... Ó o LENF aqui... LENF 5... Significa que tem 5 P's... Dentro dele... E aí... O que que eu fiz aqui... Eu não alterei o text... Do... 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 Do meu elemento... Não alterei o texto do elemento... Se o elemento possui 5... É... Elementos de DOM... Eu quero 5... Olha que delícia cara... Olha que maravilha velho... Olha que coisa linda... Né... Isso é maravilhoso cara... Agora vamos... Vamos... Vamos deixar as coisas um pouquinho mais... Interessantes... Mais parecidos com o dia a dia... Vamos falar... Fazer... Que eu... Eu vou colocar uma classe... Para todos... Tá... Essa classe vai se chamar... É... Eu vou falar que... Eu quero que... Eu tenha... Vou chamar de P1 e P2... Vai... Para ficar mais fácil... Então... Melhor... Pimp e Ppar... Ou seja... Linhas ímpares... São Pimp... Pimp... E... Ppar... E linhas pares... São... Ppar... Parágrafos ímpares... São Pimp... Parágrafos pares... São... Ppar... Par... Tá bom... Então... Eu criei uma... Eu fiz com que... Esse elemento P... Tivesse classe... Né... Tô vendo se tá... Dando pra enxergar bem... Na gravação... Tá... Então... Os elementos P... Cada um... Vai ter... Uma classe... E as classes... A gente pode repetir... A gente não pode repetir o ID... Lembre-se disso... Mas classe... E foi feita... Para ser repetida... Ah... É claro que... Assim... As coisas que eu vou fazer aqui... Dá pra fazer tranquilamente... Com CSS... Tá... Mas eu vou fazer com o jQuery... Pra vocês verem... O potencial desse negócio... Tá... Então eu vou falar assim... Que eu quero todos os P's... É... Mas que tenham... A classe... Lembra-se que pro seletor... Classe é ponto... E ID é cerquilha... Né... Então classe é ponto... ID é cerquilha... Para o seletor... Então eu quero todos os P's... Todos os elementos P's... Que tenham a classe... P... Imp... Tá... E aí... Salvou... Agora eu vou ler... E... Psss... A... Então os parágrafos ímpares foram alterados... Tá vendo... E os parágrafos pares continuam iguais... Continuam... Sem alteração... E aí se eu vier aqui olhar no meu elemento... Que eu estou colocando aqui no console... Ó... Length 3... Ou seja... São 3... Ó... Este... Parágrafo que tinha... É da classe P'imp... Esse que é da classe P'imp... E esse que é da classe P'imp... Ok... Então... Agora... Vamos fazer o seguinte... Vamos... Pegar esse cara aqui... Text... E vamos tirar ele... Porque eu já estou cansado desse texto aqui... Vamos fazer uma coisa mais interessante... Vamos mudar o CSS... Do... Do elemento... Através de jQuery... Veja que legal... Eu vou falar assim... Ó... Você vai pegar o CSS... Desse cara... E vai enxertar... Isso aqui... Ó... Você vai... Fazer com que ele entenda... Este... Essa anotação aqui que eu vou escrever... É JSON... Tá galera... Vocês lembram do JSON... Que a gente gerou lá na... Na... Na API que a gente fez no módulo 1... Né... Então... O JSON... JSON vem de... JavaScript Object Notation... Tá... Ah... Então... O CSS... Ele é um dos elementos que usa... A anotação JSON... Então vamos lá... É nome da propriedade... Dois pontos... O valor... O valor eu vou colocar aqui... Cerquilha... Que é a definição da... De cor hexadecimal... Eu vou colocar que vai ser... O vermelho vai ser forte... O verde vai ser mais fraco... E o azul vai ser fraquinho... Opa... Pronto... Beleza... Vamos ver o que ele vai fazer... Opa... 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 Que delícia hein... Ó... Trocou por um laranjinha gostoso... Tá... Trocou por um laranjinha bom... E não é só isso não... Eu posso mudar o que eu quiser... Eu posso por exemplo... Falar que... Eu quero... Ah... Colocar aqui também... Que modi a... Fonte... Name... É... Desculpa... Fonte Family... Eu quero que... Eu quero que... Fonte Family... Seja... Sei lá... Roboto... Só que tem que ser entre... Aspas... Aspas... Vamos ver agora... Opa... F5... F5... Aí... Ó... Mudei até... Mudei até... A fonte... Velho... Estão vendo? Que beleza... Né? Ao invés de laranja... Vamos botar aqui... Um... Um azulão... Vamos fazer assim... É... 4... 4... 4... 4... Ah... Ah... Pronto... Código de cores hexadecimal... Hein, galera? Olha lá... Que bonitinho... Ai... Que beleza... Estão entendendo? O potencial... Desse cara... Do jQuery... Vamos brincar mais um pouquinho agora... Vamos fazer o seguinte... Ah... Cês viram agora que ele tá pegando... Imp, né? Então vamos fazer assim... Ó... Ao invés de imp... Vamos deixar todos os... Os imps aqui... Ah... Vamos fazer o seguinte... Vamos tirar esse... Pimp... Ok... Vamos... Apagar esses caras aqui... E aí eu quero falar assim... Olha... Ô meu amigo... Eu quero que você pegue... Sempre... O quarto elemento da lista... Certo? Aí você vai fazer o seguinte... Você vai fazer... Dois pontos... Dois pontos... Nth... Children... Child... Desculpa... No índice... Três... Que seria o quarto... Porque é... Zero... Um... Dois... Três... Então seria o quarto... Opa... Acho que é um só... E vamos rodar... Mas deu errado... Eu queria o quarto... Eu queria este aqui... O que eu fiz... Vamos trocar aqui... Para ver... Ah... Desculpe... Ah... Acho que não é nth... É só nth... Certo? Deixa eu ver se assim funciona... Isso... Garoto... É isso... Eu quero o terceiro elemento da lista... Não o terceiro filho... É... Burro... Eu sou burro... Então olha só... Eu quero... O terceiro... O quarto cara... Que seja P... Então eu tenho... P0... P1... P2... Esse aqui... P3... Então... P... Dois pontos... Nth... 3... Tá? Ou seja... Significa que eu quero o terceiro... O terceiro... Na lista de elementos que eu tiver... Tá bom? Boa! Se eu quiser... Ah... Por exemplo... Falar... Olha... Vai ser... Vamos chamar de P4... Vai? Então eu quero que o P4 fique assim... Eu vou tirar esse console aqui... Pra gente... Eliminar... E vamos colocar... Tira esse cara daqui... Porque a gente não tá mais usando... Vamos fazer bonitinho... Nth... VAR P4... Beleza... Vamos chamar esse cara de... Não... Não vamos chamar de nada... Vamos fazer direto... Eu vou falar que eu quero... Ah... O fundo... A... Cor... É... Verde claro... Bem clarinho... Assim... Vamos ver o que que sai disso aqui... Vou fechar o console... Aí... Não... Ficou azul... Que... Eu quero verde... Red, green, blue... Ah... Eu coloquei o E no lugar do... Do verde... E não do azul... Eu quero azul... Não... Eu quero verde... Burro... Aí... Garoto... Olha lá... Estão vendo que eu consigo manipular tudo... Através do jQuery... Né... Legal isso... Né... Bem bacana... Ah... Bom... Vocês lembram... Que eu falei que tem dois modos aqui... De usar o jQuery... Baixando a biblioteca jQuery na sua máquina... Referenciar o arquivo local através da tag script... Isso foi o que nós fizemos... Tá aqui... Ó... O script... Né... Né... Ou... Utilizar o cdn... Que que é cdn... Então vamos voltar lá no... Aqui... Pronto... Ah... Ah... É aqui na página de download... Tem uma parte aqui que ele fala sobre cdn... Uso com... Usando jQuery com cdn... Cdn... É uma... É uma... É um site que disponibiliza arquivos para serem baixados de forma muito rápida... Tá... Então se você quiser baixar com cdn... Vem aqui... Vem aqui... Cdn... Tá... Eu simplesmente veio aqui... Copio para a área de trabalho... Copiado... O script está aqui... Ó... Ele referencia... O... O... A localização... Ele tem uma chave aqui para verificar a integridade... Ah... Ele tem uma chave aqui de cross origin... Né... Cross origin... E... Beleza... Então... Então... É uma maneira mais... Ah... Legal de você usar... Se você tiver uma conexão... É... Bacana de... Não bacana... Mas... Ah... Vamos dizer que o... O... Olha que interessante... Você usar o cdn... De todo jeito... Você vai ter que baixar... Esse cara para o teu browser... Tá... Se ele tiver assim... Do jeito que está... Ele vai baixar a biblioteca... Para o teu browser... Né... E... Toda vez que você der um f5... Vamos dizer assim... Ah... Com o cdn... Isso se torna um pouco mais... Legal... Porque ele só vai baixar... Se ele não tiver... Se ele já tiver baixado... Ele não baixa mais... Tá bom... Então... Ó... Eu vou tirar esse cara aqui... Eu vou até executar... Para vocês verem o que acontece... Se eu... Não tiver a referência do jQuery... Vai dar uma porrada de erro... Quer ver? Ó... Se eu abrir o console... Ó... Referência não é... É... Não capturada... Não tratada... Cifrão... Não é... Não está definido... Claro... Porque ele está... Ele chega aqui no JavaScript... E vai executar cifrão... Ele fala... Pô... Quem é cifrão? Eu não sei... Agora se eu vier aqui... E colocar lá... É lógico que não vai colocar... Né? Copiado... Aí eu venho aqui... Ah... Mas você está de sacanagem... Velho... Agora sim... Agora sim... Certo? Certo... Certo... Tio Urminha... Então... Eu fazendo desta forma... Deixa eu fazer aqui... Para ficar mais bonitinho... Aí... Aí... Agora sim... Eu fazendo desta forma... Ele vai baixar do mesmo jeito... Só que ele tem uma... Uma checagem de integridade maior... Ou seja... Se ele vê... Primeiro... Ele vê se eu baixei o arquivo correto... Segundo... Ele vê se eu já tinha baixado o arquivo antes... Se eu já tinha baixado... Ele não baixa de novo... Tá? Então vamos lá... É... Só para vocês verem... Agora eu vou dar F5... E não há erro... E ele executa aquele código... Que a gente tinha feito... Sem problema... Tá bom? Vamos ver então... Esse cara em ação... Pegando valores... Por exemplo... De um form... Né? Aí que legal... Vamos fazer um form então... Vamos criar aqui... Form... Não preciso fazer muita coisa... Porque agora a gente está... Eu não preciso colocar... Action... Não preciso colocar... Method... Porque quem vai tratar isso... Agora vai ser o JavaScript... Tá? Quem vai tratar isso agora... Vai ser o jQuery... Então vamos supor... Que eu quero fazer assim... Eu quero fazer... É... Eu vou pôr aqui... Um... Um label... Para um input... Chamado... TXT... E-mail... E-mail não... E-mail é muito batido... Tem que ter nome... Vai... É... Nome... Do lado... Eu vou colocar um... Espera aí... Vamos pôr tudo isso dentro de uma div... É... Div... Input... Type... Igual a... Text... Ahm... Submit... Certo? Ahm... E aqui a gente coloca um botão... De... Um... Input... Type... Igual a... Submit... Beleza? Vamos colocar aqui... Value... Igual... Enviar... Pronto... Ahm... Uma coisa... A gente tem que dar um ID para esse form... Ah... Não precisa... Lembrei de uma coisa... Ahm... O jQuery... Ele é muito bom para lidar com form... Vocês querem ver? Que legal... Ahm... Aqui não vai ser no document ready... Ahm... Ah não... Vai sim... Vai sim... Ahm... Eu vou falar para ele o seguinte... Que você vai pegar o form... E... E você vai falar para ele assim... Submit... Ahm... Quando vier o submit... Você vai fazer isso aqui... Ao invés de você procurar pelo action... Pelo method e tal... Você vai fazer isso aqui... Você vai fazer por exemplo... Um... Alert... Foi... Só para testar... Vamos ver o que isso acontece... O que isso faz... Olha lá... Nome... Enviar... Foi... Só que aí o que acontece... Vocês viram que ele enviou nada... Olha a interrogação aqui do lado... Ou seja... Ele executou uma ação... Como ele não tem action... Ele retorna para ele mesmo... Eu quero evitar qualquer tipo de chamada de action... Como é que eu faço isso no jQuery... Eu falo assim... E... Que é o evento que está vindo aqui na minha função... Tá... E.preventDefault... Isso não é só no jQuery... Isso é para JavaScript... Toda função que vem de um evento... Ela traz o evento como parâmetro... Se você pegar esse evento e falar... Olha... PreventDefault... Ele não executa o evento... Tá... Ele cancela a execução do evento... Então... Vamos ver agora... Nome... Márcio... Enviar... Essa página é disso... Eu não recarreguei... Desculpa... Eu preciso... Aí... Agora sim... Enviar... Foi... Só que vocês viram que não houve recarregamento da página... Não tem interrogação aqui... Ou seja... Se você olhar aqui no... Não tem x... Ou seja... A página não foi recarregada... Tá... Ela simplesmente matou a execução ali... Assim como eu posso fazer para qualquer botão... Não precisa ser... Simplesmente... O... Vamos botar um botão nada a ver aqui... Por exemplo... Vou botar um botão... Aqui... É... Me... Me... Me clique... Pronto... Eu sei... Não faz nada... Me clique... Pam... Pam... Eu sei... A tela está horrível... Só estou dando exemplo... Tá... Ah... Me clique... Aí... O que eu posso fazer aqui... Se eu vier aqui... E der um ID... BtnClick... Aí... Eu falo para ele... Oh... Amigão... Quando o formulário estiver pronto... Você vai substituir o evento de clique... Do... Id... BtnClick... Você vai pegar o evento de clique dele... E vai... Amarrar a esta função aqui... O clique... Eu posso ignorar o clique... Né... Eu dou um alert... Foi aqui também... Foi... O... Clique... Foi o clique... Ai... Que gostoso... Ai... Que delícia... E o enviar... Também não está fazendo nada... Vamos botar uma lógica aqui... Dentro do... Do submit... Eu vou falar assim... Oh... If... Ah... O input... O jQuery do input... O jQuery do input... Cujo id... É... TxtNome... Tá... Ponto... Val... 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 É de valor... Tá... Se o valor... For igual a... Márcio Martins... Enviar... Alerte... Escolhe... Outro... Nome... Katsu... Vamos ver... Vamos botar... Márcio Martins... Enviar... Escolhe outro nome... Katsu... Então... Se eu escolher... Márcio Martins... O self... Peraí... Não entra no if... Ai... Que bonitinho... Ou seja... Ele está capturando aqui... O valor... Do input... Cujo id... É... TxtNome... Tão vendo... Que beleza... Que maravilha... Cara... JQuery... É... Lindo... JQuery... É... Sensacional... Tá... É... Cara... É... Você pode... É... Modificar valores de atributos... Por exemplo... É... Você quer ver que legal... Vamos fazer o seguinte... Ó... Vamos fazer assim... Que se eu der um... Enviar... E o nome... Que tiver aqui... Que foi... Márcio Martins... Ele vai... Deixar... O botão... Clique... Como... Desabilitado... Quer ver... Que legal... Ponto... A... T... R... Disabled... Ponto... Val... Disabled... Vamos ver... É... Não... Não é isso... D... Men... Cuidado... T... 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 T.. Vamos lá. Então é .attr, attr é attribute, atributo. Então eu falo que eu quero colocar o attribute disable, vírgula, seria o valor dele. Como não tem valor, o disable é só uma tag disable lá. Então a gente vai colocar disable igual a true. E vamos ver o que que isso acontece. Márcio Martins enviar. Ah, desabilitou o botão. Ah, que delícia, cara. Nossa, velho. Olha que maravilha, mano. Vamos deixar esse formulário um pouco mais bonitinho. Vamos botar um style nele aqui. Vamos fazer com que... Tudo seja fonte, family... Ah, eu gosto de roboto. Se vocês não tiverem aí... É... Pode fazer assim. Roboto. Sans. Serif. Se ele não achar roboto, ele vai pegar a primeira sans serif que ele achar. Vamos ver se deu certo. Não. Roboto, vírgula, sans serif. Aí. Boa. Aí... Eu vou falar para ele o seguinte. Que... Sempre que tiver div. Você vai fazer... Vamos fazer a anotação bonitinha, vai. Aí. Sempre que tiver uma div. Você vai fazer... Você vai deixar ela com margem... De... Dez pixels. Vamos ver se funcionou. Aí. Vou colocar isso aqui dentro de uma div também, para ficar separadinho, bonitinho. Oh, caramba. Aí. Vamos ver. Agora, pelo menos, está melhor, né? Melhorzinho. Vamos colocar tudo junto aqui, ó. Colocar aqui dentro, do lado desse input. Tá melhorzinho. Olha, rapaz. Ele deixou o botão desabilitado. Meu Deus. Se eu vier aqui e colocar o self. Aí que tá, né? Agora ele precisa desabilitar, né? E como é que a gente faz isso? Hummm. Claro que é um joguinho de if else, né? Se não. Else. Eu falo que... Ele vai pegar o botão clique. Pronto. Remove. Atribute. Disable. Ou seja, se não for Márcio Martins, ele vai remover o atribute Disable, se existir. Se não existir, ele não faz nada. Olha lá. Márcio Martins. Opa. Desabilitou. Márcio Martins, o self. Habilitou. Cara, é muito lindo, cara. jQuery é lindo demais. É maravilhoso, tá? Então, assim. Imagine as possibilidades que você tem com jQuery. Tá? Você pode pegar, por exemplo, o valor da variável, do cara, do input. Oh, meu Deus. O valor do input e submeter ele a uma expressão regular. Quer ver, por exemplo? Eu vou falar assim, ó. Eu vou falar assim. Se o valor do tx tem nome... Ou melhor, vamos fazer assim. Vamos pegar o valor dele e vamos colocar em uma variável. Valor. Texto. Vai. Texto. Igual a isso. Pronto. Aí eu falo assim. Oh, mano. Se o texto... Estiver... Por exemplo... O que que eu posso falar? Se tiver... Tira esse Márcio Martins aqui, senão vai confundir vocês. Se você testar a seguinte expressão regular. De 0 a 9. Opa. Opa. Se tiver algum número... Dentro do texto. Dentro do texto. Ou seja. Eu vou testar a expressão regular para o texto tal. Se passar. Ele vai... Ele vai... Ele vai dar um alert e vai falar. Texto. Ok. Se não... Vai falar. Texto. Válido. Certo? Vamos ver o que que isso aqui faz. Então se eu colocar qualquer coisa aqui. Ele fala que é texto inválido. A não ser se tiver números. Texto. Ok. E ele testa a expressão regular, cara. Nossa, velho. Expressão regular é um curso a parte, tá? É só vocês entenderem que aqui a minha validação pode ser muito mais efetiva. Agora vocês querem ver uma coisa muito legal, que fica muito bonita de se fazer. Por exemplo. Imagina... Que aqui do lado... Tá? Desse... Label. Do lado. Deixa eu ver. É. Imagina que essa div aqui... Eu falo que a... Ela vai ser assim. Ahn... Não. Ela não vai ser nada. Aqui do lado do botão eu vou colocar... Um... Spam. Spam. Ahn... E esse spam vai ter uma classe... É... Chamada... Erro. E aí... Qualquer texto lá dentro que eu... Vai ser customizado depois. Aliás, eu não vou colocar texto lá dentro. Aí eu venho aqui no CSS... E falo assim, ó. Quando você achar uma classe erro... Essa classe vai ser da cor... Vermelha... Que é... Por exemplo... F... F... Zero, 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 zero... Tudo vermelhão. Aí, ó. Esse vermelhão. E aí vai fazer... Vai... Vai fazer o seguinte. Ahn... Agora a gente vai começar a brincar mais legal. Eu vou falar assim pro meu... O meu jQuery. Se o texto passar... Ou seja... Se ele tiver números... Eu vou fazer... Ah... E outra... Esse erro aqui... É cor assim... Mas é... Display... None. Tá? E aí eu falo assim... Ó... Se o texto for válido... Ou seja... Se ele tiver números no texto... Eu... Vou pegar... Esse carinha aqui... Que é o... Vamos dar um ID pra ele, vai. Vamos falar que ele chama... É... SPN erro. De spam erro. Né? Então eu vou falar... Olha... Pega... O meu amigo com o ID... SPN... SPN... Erro... E... Ahn... Modifica... O CSS dele... A propriedade... Display... Para... Ahn... Vamos colocar... Inline block... Para não dar problema... Else... Opa... Fiz ao contrário... Esse aqui... Que é o inline block... Esse aqui... O de cima... É quando é válido... Então... É None... Tá? E aí o de baixo... É o inline block... Tá bom? Vamos ver como é que... Se deu certo que eu queria... Escrevo meu nome e enviar... Não... Não deu certo... Não deu... Por que que não deu? Claro que deu... Seu trouxa... Não preciso... Mudar o CSS... Eu simplesmente escrevo um texto... Ai como eu sou burro... Ele tá sem texto... Então se ele passar... Eu... Não escrevo nada... Deixo o texto vazio... Se... Ele não passar... Ai eu venho e escrevo... Texto... Inválido... Pô... Eu sou burro... Cara... Que coisa... Olha lá... Esse é o texto certo... Não... Tá errado... Tá errado... Tá errado... Vamos botar uns consoles aqui... Pra ver... É... Não deveria né? Eu vou dar um console aqui... Pra ver se a gente acha esse cara... Pra ver se acha o erro... É... Tá certo... Tá aqui... Tá aqui... Tá aqui... Ele não vai aparecer... Porque ele não tem texto dentro... Não... Mas tá aqui... Ah... Eu sou burro... Ai... Ai... Eu sou burro... Eu tenho que vir aqui... Tirar esse display none... Né... Esse none nunca vai aparecer... Né... Idiota... Eu sou um idiota... Idiota... Pronto... Ó... Texto inválido... Aí se eu puser um número... Ele apaga... Entenderam como é que funciona validações... Aquelas validações legais... De página... Tal... Não sei o que... Então por exemplo... Aqui é uma regra que não existe... Por exemplo... Não... É muito difícil de eu testar no HTML puro... No... JQuery... É tranquilão... Eu venho e falo... Ó... Eu tenho que ter números aqui... Tá... Posso ter qualquer coisa... Mas se eu não tiver números... Se eu botar meu nome aqui... Texto inválido... Posso fazer o contrário também... Posso fazer o contrário... Posso falar... Que... Se tiver números... Aí é o texto inválido... E se não tiver... Apaga... Certo... Vamos lá... Vamos ver... Aqui... Texto ok... Se eu puser números... Texto inválido... Posso testar o que eu quiser... Tá vendo... Viram como é legal... Eu posso tratar eventos... Eu posso... Cara... Posso fazer tudo... Tudo aqui... Dentro do DOM... Eu posso manipular usando JQuery... JQuery... Tá... Então assim... Dica que eu dou pra vocês... Entrem na página... Do JQuery... JQuery.com... E fuçem... Tá... Cara... Tem muita coisa legal... Tá... Você pode... Inserir HTML... Vamos fazer isso aí... É rapidíssimo... Cara... É rapidíssimo... É... Vamos aqui no botão... Clique... Em vez de ele dar um alert... Foi o clique... Vamos fazer assim... Ó... Vamos falar... Que ele vai criar um elemento... Chamado... É... Vamos botar um P... Tá... Ah... Vou... Falar aqui... Que var... P... Igual a P... Ou seja... Um novo elemento... Ah... E aí... Esse... P... P... Ponto... Text... Vai ser... Este... É... Um... Parágrafo... Novo... Ah... E aí... Ah... Peraí que eu errei... É assim... Ó... Eu tenho que fazer a tag... Zinho... Bonitinha... Aí ele vai entender... Que é um elemento novo... Tá... Ah... Esse é um parágrafo novo... E aí eu falo pra ele o seguinte... Que você vai pegar esse parágrafo... E vai adicionar... Ah... Embaixo... Embaixo... Da... Última div... Que ele achar... Aí eu falo assim... Ó... Você vai pegar... Div... Dois pontos... Last... Vai pegar... A div... Last... Ponto... Apende... P... Ele vai adicionar o P lá no final... Quer ver? Vamos ver... Que gostoso... Que delícia... Ah... Que delícia... Cara... Olha isso... Cada vez que eu clico... Ele adiciona um parágrafo novo... Velho... Vocês viram... Como é rápido... Cara... Que maravilha... Aqui... Não sei se vocês entenderam... Que div... Last... Significa que eu estou pegando... A última div... Qual que é a última div... Que ele encontra... Essa aqui... Então... Depois do botão... Ele vai adicionando... 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 Ah... É... É... Quer ver... Vamos fazer um... Dar uma incrementadinha... Ó... Vamos... Fazer assim... Vamos fazer um var... N... O número... Número... Igual a 1... Ah... E a gente... Lógico... Vai colocar isso aqui... Fora... Mais... Número... Igual a 1... Aí... Na verdade... Igual a 0... E aí... Eu venho aqui... E falo aqui... Número... Mais... Adiciono 1... Número... 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 Vamos ver... Ah... Que maravilha... Cara... E ó... Ele vai crescendo... 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 Ele vai realmente... É... Apendando... Eu não gosto dessa palavra... Apendando... Mas ele vai realmente... É... Adicionando... Anexando... É... Elementos... Dentro daquela div... Olha isso... Cara... É bonito demais... Né... É maravilhoso... Cara... JQuery... É muito legal... Beleza... Turminha... Então assim... O que eu vou falar pra vocês... É o seguinte... Fucem no JQuery... Brinquem com o JQuery... Tá... É... A gente vai usar o JQuery... Pra fazer... Chamadas... Há uma API... Tá... E... E... E assim... É... Ah... Quer ver? Vamos fazer uma agora... Vamos fazer uma... É... Fácil... Tem uma... Tem uma... Isso é legal pra vocês... É... Jason... Deixa... Peraí... Eu esqueci... API... Fake API... Acho que é... Fake... API... É... Aqui ó... Jason Placeholder... Esse cara aqui... Você vai pegar ele ó... Aí tá dando até um exemplo aqui ó... Você vai pegar ele... Ele vai retornar uma lista de... Aqui ó... É... Ó... Ó... Por exemplo... Aqui é uma lista de posts... Ó... Tem uma porrada de posts... Ele vai retornar isso aqui ó... Tá vendo? Vai retornar... Um monte de posts aqui... Pra nós... Então vamos fazer assim ó... Vamos copiar esse cara... Posts são postagens tá... Não tem nada a ver com o protocolo... É... Simplesmente... A gente vai chamar via get isso aqui... Ah... Aqui no clique... Então ao invés de... Agora ali... Ele criar... Um... Um... Simplesmente um parágrafo... Ele vai criar uma estrutura inteira nova... Quer ver? É... Vamos fazer assim... Vamos... Primeiro pegar... Nós vamos chamar um cara que chama... Opa... Get... Ah... O Jason tem... É... Tem... Funções também... Tem métodos... O get... É um deles... Tá... Então nós vamos pegar aqui um get... E aí nós vamos fazer assim ó... Nós vamos pegar... A url... Nós vamos pegar... Uma função... Nós vamos fazer aqui... Uma função... Function... É... São três parâmetros... Data... Text... Text... Status... E... GQ... X... H... R... X... H... R... É a estrutura... A estrutura que o... O... Javascript usa para fazer... Chamadas via... AJAX... Tá... O que que é AJAX? É... Chamar... Uma página... É... Fazer uma chamada HTTP... Sem usar o mecanismo... Do browser... Sem usar... A parte da... A parte principal do browser... Ou seja... Sem tirar... A tela do lugar... Você não vai dar refresh na tela... Você não vai atualizar a tela... Mas você vai fazer uma chamada para um site... Então... Isso aqui vai fazer isso... Então... O data... Ele vai retornar... Um... Ele vai ser... Um... 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 JSON... Tá... Então... Nós vamos pegar aqui... For... Ah... Vai... I... Vai... Zero... E... Menor... Que... Data... Ponto... Length... Que é o comprimento... Né? Quantos dados tem aqui dentro... E... Mais... Mais... Vamos ver se assim funciona... Primeira coisa... Eu vou dar um... Desculpa... Vou dar um console... Ponto... Log... Desse dado que a gente pegou... Só pra gente ver se tá retornando direitinho... Deixo isso aqui comentado... E aí... Vamos rodar só pra ver... O que que tá retornando... Cliquei no botão... Deixa eu abrir o console... Veio um array de 100 carinhas... Ó... Ai... Que delícia... Tá... Então... Significa que... Vai dar certo... Tá... Então... Beleza... Ah... Aí eu vou falar pra ele assim... Olha... Meu amigo... Ah... O elemento... Vai ser... Que eu vou... Trabalhar... Vai ser... O que vier... Em data... No array de data... No índice i... Eu tô dentro de um loop... Lembram-se? Loop for e tal... Né? Aí eu vou fazer assim... Ó... Vamos lembrar da estrutura... Que vai vir aqui... Vai vir user id... Id... Title... E body... Tá... Então vamos fazer assim... Ó... É... Vamos pegar só id... Title... E body... Pra gente trabalhar... Então... Olha que legal... Eu vou fazer assim... Ó... Eu vou criar um... Um... Novo... Elemento... Eu vou chamar de... Cifrão... Div... Cifrão... Por que? Isso é uma coisa que eu gosto de usar... Toda vez que eu estiver pegando um elemento de jQuery... Eu gosto de... Colocar um cifrão no nome do... Da variável que vai conter ele... Tá? Então... Pra não confundir... Elementos de DOM e elementos de jQuery... Tá bom? Então... Esse aqui vai ser... Um... Div... Fecha Div... Pronto... É uma nova Div... Estou criando uma nova Div... Aí... Eu vou falar assim... Ó... Essa Div vai ter... Ah... Eu vou colocar... Opa... O primeiro parágrafo... Vai ser... Opa... Um P... E esse parágrafo... O texto dele... Vai ser assim... Id... Mais... Elem... Ponto... Id... Por que? Porque a estrutura está vindo assim... Então... Id... É... O cara que eu quero... Do elemento... Cada elemento... Seria... Um pedacinho desse aqui... Cada elemento desse... Ele vai navegar por todos... Tá... Então... Ele vai botar aqui... Id... E... Dois pontos... O número do Id... Depois eu faço a mesma coisa... Ah... Pera aí... Eu tenho que falar assim... Ó... O Div... É... Coloca um filho... Aliás... APENDE... APENDE... É... P1... Aí ele vai falar assim, agora P2, que é o segundo parágrafo, P2 é o título, ao invés de P2, a gente pode colocar o que? Ah não, vamos colocar um P2 class igual a title, pronto, e aí eu falo que o texto é element.title, ai que delícia, adoro isso cara, vamos deixar um espacinho aqui para não ficar tão poluído, e aí P3 vai ser post para não chamar, aqui chama body, tá vendo? Chama body, mas para não confundir eu vou chamar de post o nome da classe, só para não confundir, aqui P3 e aqui P3, né? Boa? Boa! Aí o que eu falo? Eu falo que eu vou pegar o mesmo esquema que eu tinha feito lá, que é div last.append a minha nova div, ou seja, vou adicionar a minha nova, deixa eu só lembrar a estrutura aqui, é isso mesmo, ele vai, ah não, não é append que eu tenho que usar, é after, o que? Porque eu quero colocar depois, after significa depois, então ele vai pegar a última div e vai colocar depois dela, ele vai adicionar uma div depois dela, tá? E aí da próxima vez que ele passar ele vai pegar a última, que foi aquela que a gente já tinha adicionado e adicionar depois dela e assim por diante. Ah, vamos ver, vamos fazer, vamos dar uma formatadinha então antes, então vamos fazer assim ó, quando for title vai ser fonte size um pouquinho maior, vai ser 1.2em, e quando for post a gente faz com que a cor seja um pouquinho mais clara, então vamos colocar color, color, em vez de preto vai ser um cinza. Ah, 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 ah. Não, aí é muito clara, vamos botar um 7, 7, 7, 7, 7, 7, aí pronto. Vamos ver se deu certo A nossa invenção aqui Vou fechar aqui Ai, que delícia, cara Olha aí, mano Que coisa mais linda, né Olha só Só que esses P's ficaram muito juntos, né Ficou muito... Vamos deixar mais bonitinho? Vamos usar o CSS pra deixar uma encolhidinha? Né Vamos falar aqui Vamos falar aqui dentro da Vamos dar uma class pra essas divs também Vamos chamar essa div com class de post Não, é que post já tem, né Então vamos chamar esse cara de post Post div, pronto Post-div, beleza Aí aqui em cima eu venho e falo assim Classe post-div Tudo que for P dentro de post-div Vai ter... Então vejam, ó Eu escolhi a classe E dentro da classe O elemento Tá? Então todos os P's dentro de post-div Vão ter Margin E o O0 Vamos ver se resolveu Ai, resolveu Ai, que delícia, cara Só que eu queria agora um espacinho maior entre eles Então eu vou falar que o post-div sem o P, ou seja, só o post-div mesmo Vai ter a margem de 10 pixels Vamos ver agora Ah, não, acho que não rolou muito não Será que 10 pixels é pouco? Post-div, 10 pixels, tá certo Vamos pôr 20 pra ver Ah, 30 30, acho que é muito, hein 30, 30 tá bom Vamos deixar 30 Margem 30 pixels Ah, vamos lá Vamos recarregar Fecha aqui Me clique Ai, que delícia, cara Olha lá Olha só Então vamos só entender o que esse método get faz Tá? Que a gente usou ele, mas eu não expliquei muito bem Só pra vocês entenderem O get Ele vai nesse endereço Chamando ele através de um método get, né Do http get Aí ele vai retornar Caso ele retorne positivo Caso ele retorne um ok Ele vai te trazer os dados, né Esse data E caso ele, tipo Se chama um site que não existe Esse text status vai vir lá O código do status que retornou Tipo 301 404 O código HTTP De retorno Tipo Não achou a página Vai retornar 404 Não tá autorizado Vai retornar 401 Tá? Então é isso Certo, turminha? Vou botar um exemplo aqui Por exemplo Ó Vou Vou aqui no text status Pra vocês verem O que ele retorna no text status Agora eu vou abrir o console Pra vocês verem Retornou sucesso Tá vendo? Se ele não retornar success Aí, deixa eu ver Se não me engano Tem um cara que Ah, não Se não me engano Eu posso falar O que ele vai fazer Em caso de erro Ou seja O que ele vai fazer Caso não Seja sucesso Ah, é assim Ó Aqui Não é assim Que eu tinha colocado É assim Quando Depois do get Depois que ele foi executado E retornar Uma falha Fail E aí Aqui dentro Você Põe uma function E aí Você dá Por exemplo Um Alert No nosso caso Aqui Houve Um Erro Na Chamada Opa Tá Por exemplo Se eu chamar Um endereço Errado Aqui Colocar Um monte de R Aqui E chamar Um endereço Errado Ele vai dar pau Vamos ver O que que acontece Opa Houve um erro Na chamada Tá vendo E aqui Ele Ele fala Fiz uma chamada Para um endereço Que retornou um erro Tá bom Ó Agora Se eu for lá E mudar Ai que delícia Que maravilha Vem Olha Olha Nossa Isso é lindo demais Gostaram Do jQuery Gostaram Então assim A dica Que eu deixo É Fucem Pra caramba No jQuery Tá bom Explorem as possibilidades Dele A gente vai usar Isso aqui Isso aqui A gente vai usar Alunos Beleza Eu vou chamar A nossa API Se inscreva Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber as notificações De quando eu colocar Novos conteúdos Novas aulas E tudo mais Certo turminha E é isso aí Muito obrigado Valeu Até a próxima